Ela fica boladona E só eu tocava o violão E os ladrão falava assim Toca aquela lá irmão O que ele tem Que eu não tenho Me diz que eu mudo Eu quero você pra mim E eu lá, envolvidão Atendendo aos pedidos Pensando que quando eu voltar pra casa Tô fudido Acho que é melhor até ficar Com os ponteiros onde é que tá É melhor eu nem voltar Você quer falar do meu defeito? Já me conheceu desse jeito? Mas independente é só você e eu Você e eu E eu não quero nada mais Só um lugar de paz pra nós Bem longe dos nossos pais Onde a gente fica sós Com um violão e voz Te faço um luau Canto um Bob, um Ivy Grey Depois danço James Brown Deixo de ser loucão então No passado eu não tinha muita vocação Com os papos de coração Nem como flashback Até gostava dela Mas gostava mais de bar De rolê, de rap Esquece e segue em frente O tempo já é outro Eu também sou diferente Eu penso mais na gente É pente, de repente A minha pente percebeu Que você nem anda mal Pra um maloqueiro que nem eu Só faltou você Só faltou você Faltou você Ela me faz sorrir Me contemplou Com teu carinho Com teu calor Ela me complementa Hoje nem quer me ouvir Nem me ligou Liguei pra sair Você vai nem vou O que que ela pensa Eu levo a minha vida Assim, sempre agitado Sempre aqui, ali, aí Mas nunca parado Minha rotina É não ter rotina Tá ligado Às vezes tô sozinho Às vezes num aglomerado Não uso muita coisa Não sou um destilado E de vez em quando Dou uns dois num baseado Já exagerei Eu sei coisa do passado Que foi necessário Para o meu aprendizado Não vou pra igreja Não, mas fui batizado Hoje não frequento Mas tô bem acompanhado Forças do além Mantenho meu corpo fechado Forças do universo Me mantenho equilibrado Só faltou você Só faltou você Faltou você Ela me faz sorrir Me contemplou Com teu carinho Com teu calor Ela me complementa Hoje nem quer me ouvir Nem me ligou Liguei pra sair Você vai nem vou O que que ela pensa E eu sei que você oscila E também pensa Será que esse neguinho Aí pra mim compensa Por mais que me alegre Com sua presença A vida que ele leva Me deixa mó tensa Mas eu sei É complicado Mas pensa Com o cuidado Que eu tenho Observado Nós bem conectado É assim Sua mão Na minha mão Conexão Que não tem Explicação Ela me faz sorrir Me contemplou Com teu carinho Com teu calor Ela me complementa Hoje nem quer me ouvir Nem me ligou E pra sair Você vai nem vou O que que ela pensa Só faltou você Só faltou você Faltou você Eu 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 Eu